Olá Valentes, meus queridos, já de antemão eu peço perdão porque eu fiz uma enquete perguntando como vocês preferem os nossos próximos vídeos de revista e 70% escolheu a revista assim em pezinha para ver no celular, a maioria vê no celular porém contudo, todavia, o PDF que eu consegui do ciclo 15, que vai ser o primeiro ciclo após a fusão da Natura com a Avon eu consegui esse PDF com as folhas juntas, então vai ficar inviável colocar eles assim com a tela em pé tá bom? Mas os próximos a gente vai tentar fazer aí na vertical então eu peço que você, se você está vendo pelo celular, que você desabilite aí a sua orientação de tela, né? para poder ele virar, quando você virar o seu celular vai ficar aí na tela toda, tá bom meu amor? então vamos lá? Então o que veio aí gente? Vai vir aí um novo Renew, né? uma nova geração de ácido hialurônico, olha aí gente, ó agora seu tratamento vai além com o dobro de preenchimento em cada gota eita! olha aí, ó, triplo ácido hialurônico é... engraçado que teve um Renew que foi tirado, né gente? aquele vermelhinho, se eu não me engano ele foi tirado de circulação porque ele veio... estava dando alergia, eu acho que estava com uma dose alta, alguma coisa assim e ele foi tirado de circulação vamos lá? e é que veio, ó, o dobro de preenchimento, né? falando aí, ó, por cada gota R$ 119,90 eu não vendo muito esse tipo de Renew, tipo Serum esses Pump, assim, eu não vendo muito, eu vendo mais o tradicional, né? tá? ó, essa linha aqui eu vendo bastante, que é a linha Solar principalmente a Concor, eu vendo bastante eu vendia mais a da Eudora, porém a da Eudora aumentou muito o preço e a Eudora não faz tanta promoção porque a Avon está sempre fazendo promoções maravilhosas pra gente, né? como essa aqui, olha, o kit por R$ 159 então, 35% de desconto é o que nossos clientes buscam e nós também, né? olha aí, gente usou, amou, né? eu não dei certo com essa linha Love U não tive boas vendas ainda tem alguns aí que estão aí mas tem pessoas que vendem super bem eu tenho amigas que são revendedoras que vendem super bem inclusive até pegaram comigo, né? passei pra elas aí a preço de custo vamos lá? olha, o VON a Avon Ultra Color, né? o Power Stay e o Trata Make, né? mostrando aí os carros chefes da Avon em maquiagem aqui não tem promoção nenhuma nos batons esse batom também não deu muito certo as minhas clientes falaram assim ah, Washington eu estou pagando pelo batom ou pelo hidratante? eu prefiro passar um Balmy não quiseram esse batom com hidratante como eu falo pra vocês a clientela, ela varia de consultor pra consultor aqui também não tem promoção dos esmaltes não estou vendo aqui tem uma aqui, né? ó, na compra vamos lá na compra de qualquer batom ultra da página 16 a 21 você vai levar o esmalte Ultra Color por R$6,50 só que é aquele negócio, né gente? o batom em si não está na promoção, né? aí fica difícil tá na promoção deixa eu ver aqui é da página 16 a 21 isso aqui é a página 13 então é pra cá, ó são esses batons aqui até que está em promoção sim olha que eu estou vendo junto com vocês, gente eu não tinha visto a revista estou aprendendo estou vendo junto com vocês aqui as promoções vou me surpreender juntinho com vocês, tá bom? na compra de qualquer batom ultra das páginas 16 a 21 né? leve o esmalte por R$6,50 repetiu aqui, né? vamos lá passou e passou olha eu vendo mais os mates do que esses batons cremosos continua aqui a promoção, né? e aqui veio as paletinhas R$84 eu não vendo muito essas paletas também fala aí pra mim pra mim nos comentários se vocês tem boa saída dessas paletas da Avon tá bom? eu não tenho muita saída eu vendo bem as da Eudora já vendi umas da Natura não tenho muita saída dessas não vamos lá quem mais tem aqui promoção aqui, ó e sempre esqueço de falar no começo do vídeo, né gente? perdão já tá aí, ó pontos tá vendo? ó dois pontos que tá valendo aí o Limpe Paint e a gente sabe a gente sabe a gente viu que pra você atingir a lucratividade do seu nível você precisa estar com 25 pontos só de Avon pra você conseguir a lucratividade mínima aí de 30% tá bom? vamos lá tem promoção aqui também? não tem? tem R$19,99 por R$16,99 olha aí esse blush é muito é muito bonito ele é muito bom uma cliente comprou gostou muito porém como eu falei pra vocês eu não tenho muita venda desse tipo de produto tá? peço perdão já de antemão aí o barulhinho porque eu acho que não tem função de pause aqui nessa gravação de tela tá bom gente? olha aí as máscaras não estão em promoção mas eu já fiz o meu estoque tô com o meu estoque aí prontinho tenho aí umas três ou quatro de cada pra suprir minhas clientes tá bom? e estou vendendo a R$30 e essa de que tá R$51 estou vendendo a R$40 consegui pegar uma promoção boa aí tá bom? olha a hora do batom delícias né? e o Colortrend Kiss Me e não tem promoção olha aí gente esses aqui que são os baratinhos que a gente mais vende quanto será que tá os pontos deles? vamos ver aqui quantos pontos cadê? onde é que eu vou achar? um ponto gente um ponto um ponto se você colocar dez batons desse vai dar R$179 e você terá apenas dez pontos descolocado tá difícil hein? eu acho que esse batom tinha que ser muito mais pontos gente pelo amor de Deus um batom desse R$18 um ponto concordam comigo? não tá legal não hein? vamos lá também tem aqui ó ó ó R$9,90 tem outro aqui R$13,99 esse batomzinho líquido aqui é muito bonzinho mas eu não vendo ele bem não já foi tão boa tão melhor minha venda da Avon mas vai melhorar vamos lá vamos lá porque eu vendo muita coisa quem trabalha com muita coisa o cliente fica doido o cliente gosta de novidade né? aí quer ficar experimentando olha os brilhinhos que vendem sempre esses lábios aí parecendo que tá parecendo que com meu torresmo né? todo gorduroso olha aí olha aí olha aí as bases essas bases mate real é muito melhor do que a natural real tá bom gente? essa natural aqui ela é bem aquosa assim ela nossa achei ela bem ralinha ela até cobre legal mas é bem ralinha a mate sim a mate deu pra fazer um rebocão vamos lá hum olha tava numa promoção tão boa né? na campanha passada eu não peguei porque eu falei ah gente já tô com muito aqui tava saindo por R$9,99 cada pozinho desse desse daqui ó tá saindo por R$9,99 poxa na campanha passada não peguei muito não gente porque eu já tenho não adianta ficar só porque tá barato ficar se enchendo de mercadoria olha essas daqui eu sempre vendo gente mesmo quando vem na promoção por R$14,00 o meu preço é R$15,00 eu já fixei o preço dela de R$15,00 ah às vezes tem cliente que me pede já tá até acostumada né? pagar R$15,00 às vezes tá R$19,90 mas quando ela compra sempre eu vendo pra ela R$15,00 já fixei meu preço de R$15,00 nessas máscaras aí vende bem vende bem a que mais vende no caso é a prova d'água acho que é essa daqui ó não é? prova d'água essa daqui acertei é a que mais vende vamos lá ó o lapisinho R$10,27 esse lapisinho também é sucesso é muito sucesso uma coisa que eu não pego mais pra vender gente é é o apontador gente eu não pego mais apontador pra vender porque esses apontadores próprios pra lápis maquiagem eles são mais caros tudo bem ele tem lá a abertura certinha pra poder não ficar aquela ponta fininha né? mas elas preferem comprar um apontador de 50 centavos aí na na papelaria e usar aquele mesmo vamos lá ó o esmalte gente que vermelho bonito né gente? R$5,79 olha gente eu tava eu tava comprar mais de 100 esmaltes isso aqui fiz uma promoção nele fiz um queima foi quase tudo foi quase tudo tô pensando já em refazer mole fiquei nervoso vendo um montão de esmaltes já quero refazer olha isso aqui muito muito legal está na promoção na campanha atual isso aqui é o ciclo 15 nós estamos na campanha 18 ainda vai vir a 19 depois da 19 virar o ciclo 15 aonde vai estar aqui integrado com a Natura né? e vai ter aqui a sua pontuação olha um ponto tá bom? então aqui ó está na promoção na campanha atual na 18 aqui eu estou na 18 tá bom gente? olha só esse daqui é da Mini ai ficou muito legal ficou muito legal mesmo então já tive clientes que se interessaram só porque é da Mini se interessaram já vi que vou ter que pedir o que que eu faço? a cliente falou assim ai que interessante achei interessante elas já sabem como é que eu sou elas não querem se comprometer tipo assim ai vou pedir vou ter que ficar ai eu vou o que que eu faço? eu vou e peço ai eu vou e levo pra elas entendeu? ai às vezes dá certo às vezes não às vezes elas falam ai eu não pedi olha o esmalte da Mini ai vou pedir o esmalte e o batom dá pra pedir agora o pó é difícil né tem que acertar o tom da pessoa geralmente eu pego isso daqui ó ó gente o que eu pra ter de pronta entrega eu pego isso daqui ó o 232 e o 312 são esses dois que eu pego pra ter de pronta entrega tá bom Love U não tenho boa venda de Love U é maravilhoso gostei dos três achei os três maravilhosos muito bom mesmo se fosse um perfume lançado em outra marca no Boticário ou na Natura que fosse teria sido uma explosão de vendas o perfume é muito bom o que não vende é por causa de que? do preconceito com a avó vamos lá olha o Farway eita parece que tá diminuindo né gente aqui a a linha do Farway e quantos pontos será que vai ser um Farway? vamos ver aqui nove pontos gente se um Farway é nove pontos e ele custa 75 reais ou 94,90 por que que aquele produto lá aquele batonzinho lá que vende mais ele é um pontinho só achei que teve um erro aí olha gente a Boticaba hum Farway Glamour muito bem 75,90 muito bom esse Glamour olha o Imari gente eu tenho o Imari aqui e eu cheguei a colocar eles a 25 reais e não vendeu e são perfumes maravilhosos maravilhosos minhas clientes realmente tem preconceito com o Avon olha eu tô com esse daqui já tem mais de um ano que eu tô com um perfume desse daqui e eu coloquei 50 reais 49,90 com a extensão aquele shampoo cabelo e corpo sei lá hidratante não sei o conjuntinho por 50 reais e não vende não vende eu boto eu boto lá de 74,90 por apenas 49,90 e não vende esse surreal garden vamos lá olha aí o por blanca olha gente 41 reais gente o por blanca o preço dele normal é 55 eu coloquei um nessa campanha agora que vai chegar e vendi pra cliente por 49,90 dei desconto pra ela de 5 reais mas ele já veio na próxima campanha agora na 18 realmente ele está 49,90 e depois estará aí olha aí 41 reais mas está tudo bem não vou fazer a cliente esperar tanto tempo e mesmo porque ela comprou foi o por blanca noite o noite não está na promoção aqui vamos lá olha um cegno líder com visão de futuro eu tenho cliente de cegno compra sim cegno porém eles não compram quando está com o preço cheio eles pagam no máximo 99,90 no cegno se eu botar 103 eles não querem entendeu o cegno tradicional é o único que eu consigo vender vamos lá de todos esses daqui o que mais fixa 73 reais esse novo que é novo gente acho que é inclusive quest olha tem café já gostei já achei que vou gostar dele o que mais fixa pra mim é esse daqui muito muito fixador mesmo fixa mesmo acompanha o dia todo esse bonitinho aqui tá bom gente o absoluto o que eu mais vendo é esse preto tá bom esse preto é o que mais vende o que eu acho mais cheiroso é esse tudo ao contrário né o que fixa mais é aquele esse alaranjadinho aqui ai ai o que vende mais é o pretinho e eu gosto mais do azulzinho mas sigamos tomara que eu goste desse outro vamos lá olha essa linha eu não gosto muito vende mas eu não gosto muito eu vendo bem esse vermelho mas o que eu gosto e o que eu vendo é o prata tá gente é o quantum ele eu vendo bem 64,90 olha gente o preço cheio 90 é 91 não acredito 81 reais preço cheio faz tanto tempo que eu não coloco que eu nem sei mais vamos lá vamos lá olha ele aqui o quanto aqui gente eu vendo muito bem o quanto o quanto eu vendo maravilhosamente bem esse azul tem gengibre é não conheço o cheirinho dele vamos lá essa linha aqui também eu não vendo já tentei peguei na promoção porém não tive sorte aí eu fiz sorteio fiz kit essa linha aqui eu até vendo o tradicional o flash vendo essa linha musk vende os body splash vende né gente aumenta eles reclamam mas vende 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 vamos ver se está em promoção eles estão em promoção aí ó compre 3 por 22,99 cada finalmente a Avon aprendeu a fazer promoção por quê? quando eu botava aqui leva o primeiro portanto segundo portanto terceiro portanto a gente tinha que eu o cliente tinha que ficar fazendo continha então pra poder saber quanto por quanto que sairia cada um confundia a mente induzia ao erro a pessoa achava que se comprasse 3 sairia por aquele preço final então era muito ruim aqui já está dizendo se comprar 3 vai sair por 22,99 cada né eu acho que poderia ser melhor poderia colocar assim eu leve os tipo assim os 3 portanto já some logo já deixa somado facilita olha lançamento olha aqua vibe de mandarina nectarina e flor de pêssego hum olha muito bem eu acho que vai ser bom hein muito bom então o que eu vou fazer já vou pedir já vou renovar meu estoque eu preciso dessa grandona também de um litro porque essas daí vende esses daqui eu não vendo já botei por 20 reais e não vendo tô com um montão aí e não vendo coloque aí no comentário gente vocês vendem esses musk eu não consigo vender não tenho cliente pra isso pra vender esses musk assim a pessoa tem que ter cliente mais de idade né eu não tenho na pele oleosa hidratação é fresquinha hum com vitamina D gente eu tenho isso aqui maravilhoso maravilhoso passo até pra dormir por causa do frio né às vezes por causa do ar condicionado muito muito bom esse Renew Serum de tratamento labial eu uso não fico sem tá bom vamos lá hum quantos pontos ele tá deixa eu ver aqui quantos pontinhos quantos pontinhos seis pontinhos né já vai somar aí no meu pedido seis pontinhos que eu vou pedir pra mim aqui está a linha com vitamina C né a moda agora é o alurônico né antes foi vitamina C mas tá aí segurando firme a vitamina C vamos lá esse vitamina C da Avon ele é muito 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 bom isso daqui esse Serum aqui ó eu vi uns testes com ele no Youtube muito bom tá agora esse Renew aqui ó ele chegou a ser tirado de circulação e depois voltou porque ele estava dando uma alergia na galera aí ele tinha um excesso de um produto que eu não lembro qual é tá bom Avon colágeno tá aí ó 89,90 é o kit arrasou é isso? não não 89,90 a cada meu Deus olha esse é o campeão de venda gente diz que é pra 45 mais eu acho que eles nem colocam mais aqui a idade só que ele é o meu campeão de vendas ele vende mais do que aqueles outros que falam que é pra mais idade eu acho que é por causa do que tá escrito que ele promete recuperar a firmeza né esse eu vendo muito mais do que os demais tá bom chega aqui dá um zoom aqui esse deveria vender mais né que é pra pele mais madura e tudo colágeno combate a sua flacidez né rugas profundas mas nem isso faz ele vender mais eu vendo mais aqui até pra pessoas que tem mais idade vamos lá esse Renew de área dos olhos eu vendo pouco tá mas o que mais vende é esse azulzinho não vendo muito o verdinho não vendo mais o azulzinho está na promoção aí por 54,90 e esses sim vendem bem gente com promoção sem promoção eles vendem bem vendem bem tá o que eu mais vendo é a média clara e a média tá bom apesar que eu também vendo a escura tá bom eu vendo sim a escura minhas clientes gostam elas falam que a pele não fica cinza não fica acinzentada tá bom e não tá em promoção mas vende bem não estará né em promoção olha gente esse aqui depois que mudou eu tive uma dificuldade minha cliente ela usa a colade e ela pediu a colade e eu coloquei esse novo que veio aí com escrito 5 e 1 né e tudo né foi muito difícil fazer ela ficar com o produto porque ela disse que não era o que ela usava que não sei o que lá e ela foi lá e pegou a embalagem da colade e me mostrou como eu convenci ela pela fragrância porque eu pedi todos e mostrei pra ela a fragrância quando eu abri a embalagem desse daqui esse que eu tô dando zoom e mostrei a ela ela sentiu a fragrância ela reconheceu pela fragrância falei tá vendo como é que é o seu só mudou de embalagem olha aí a linha de skin care da Avon que é campeã né gente é campeã se você quiser ter pronta entrega o que tiver em promoção da linha skin care pode pedir pra ter em casa que você vai vender fique certa que você vai vender tá bom principalmente esses de carvão esses de carvão ativado é certo olha uma promoção aqui tem uma promoção aqui ó ó 15,99 25% desconto 15,99 olha muito interessante olha os hidratantes esse aqui não deu certo comigo pros meus clientes eu não vendo bem hidratante da Avon porque eu tô sempre fazendo promoção nos da Natura aí o que acontece eles acabam ficando por lá mesmo mas eu não tenho nem feedback pra dizer pra vocês porque eu não consegui vender eu pedi esses daí e aí não vendeu eu repassei ele pra uma outra vendedora passei a preço de custo passei pra ela e ela revendeu lá pros clientes dela e eu não tive feedback eu até vendo esses grandes pouco mas eu vendo esses grandes tá bom os sabonetes líquidos tive que ficar pra mim porque eu pedi e não teve saída desse sabonete líquido não consegui vender não consegui vender e isso eu vendia bem gente eu tinha boa eu vendo já há mais de 20 anos que eu trabalho com revenda é de agora isso é coisa recente essa coisa assim de não quiserem não querem agora é coisa recente eu não sei o que tá acontecendo estão migrando pra outras marcas estão comprando talvez refil de luxe no mercado na farmácia esses dias eu fui na farmácia e tava 6 reais um refil do luxe do sabonete líquido maravilhoso dizer que é ruim é mentira porque é muito bom então a pessoa vai dar 24 reais por dia não dá 6 estamos em crise tá bom minhas clientes gostaram do de romã porém o que vende mais é o de cacau o de cacau vende muito bem tá em promoção? não tá em promoção que também não está em promoção luva de silicone luva de silicone se estiver em promoção eu pego tendo ou não tendo em casa eu pego luva de silicone se estiver em promoção porque é muito boa gente eu uso luva de silicone até como creme de pé pra mim olha aí essa linha baby só vendi uma vezinha uma cliente comprou pra dar de presente que ela ela quis diferenciar diversificar e ela falou assim ah eu vou no chá de bebê com certeza ela vai ganhar um montão de coisa de anatura de boticário e tudo então eu quero ser diferente e ela levou essa linha aí né então eu achei interessante a visão dela não foi nem por causa de preço ela quis mesmo ser diferente olha aí começando de novo aí o sol olha o sol Brasil é sol né gente eu tô com bastante ainda produtor solar porque pelo incrível que pareça é uma coisa que eu vendo até no inverno eu vendo produtor solar então eu tenho aí de pronta entrega quando tiver uma promoção que vale a pena eu pego tá vendo ó não vou pegar esse daqui pequeno vou esperar vir uma promoção do grande porque as vezes o grande fica esse preço 39,90 vamos lá principalmente porque ele é pro corpo e pro rosto né olha uma promoção aqui 39,90 esse pro rosto tá bom fator 30 controle de brilho toque seco gente não tenho que falar assim os protetores solar da Avon pra mim são muito muito bons não deve nada pra um L'Oreal pra nada muito bom tá bom essas coisas refrescantes eu particularmente não gosto minhas clientes também não compram elas dão preferência pra usar aqueles tipo Frozen da Natura tá bom olha aí o depilatório campeão de vendas vai estar 27,90 e ele vale 3 pontinhos 3 pontinhos quando você for botar seu pedidinho ele vale 3 pontinhos lembrando que o pedido mínimo da Avon será de eu acho que é 15 pontos o pedido mínimo e a sua lucratividade será de 20% se você botar 25 pontos sua lucratividade e lucratividade será dentro do seu nível tá bom 30% 35% 38% dependendo aí do seu nível vamos lá não tá em promoção tem uma promoçãozinha aqui do de pé que parece ter um cheirinho de menta de mentol né isso daqui ó que tá na promoção ó tá vendo ó parece que passou um um extratozinho de balahouse no pé é bem gostoso eu tenho aí sou vaidoso né gente vende vender vende tem que tá muito barato tem que tá competindo com o preço do mercado pra vender 9,99 vende não não vende como é que vende se tiver 5,99 5,99 consegue vender 7,99 já não consigo vender então eu só pego quando eu consigo pegar aquelas promoções que vem na revista do revendedor que tem que pegar 30 né aí eu consigo vamos lá esses body splash nunca consegui vender não pego não arrisco não tento de jeito nenhum não sei como é que vocês conseguem vender isso aqui gente eu nunca consegui vender isso isso aqui eu tenho muita dificuldade meus clientes ainda querem o bendito do potinho não querem isso esse eu vendo bem quando tá na promoção tá vendo ó vendo bem quando tá na promoção vamos lá caja de sabonete gente eu vendo a 20 reais não dá pra vender 21,90 eu sempre vendo a 20 reais estando ou não estando na promoção eu vendo a 20 reais porque só vem 4 sabonetes são muito cheirosos porém eles soltam tanta tinta né você vai tomando banho você vai vendo tipo uma ficando azul no chão água ficando azul no chão é muito estranho mas vende é cheiroso é cheiroso olha a linha capilar já vendi muito linha capilar da Avon quando eu não vendia outras marcas vendia muito advanced techniques gente é gostoso eu gosto meu cabelo se dá bem também porém eu mesmo nunca mais usei estou aí condicionado a Elcev que eu pego na revista da Demilus ou da Eudora Natura de repente eu até volto usar aí pra dar uma chance olha estão todos em promoção né gente olha muito interessante quem sabe de repente eu faço aí uma pronta entrega a embalagem tá bonita tá chamativa até pra publicar aí no status no story né três pontos tá vendo três pontos vamos continuar mais aqui advanced techniques os olhinhos né 44 reais hein aquele olhinho da Eudora de Karité ele está 42 reais então entre esse aqui mesmo estando na promoção e o da Eudora eu vendo mais o da Eudora mas quando está em promoção eu costumo pegar porque eu tenho cliente sim pra esses olhinhos da Avon tenho sim são bons são muito bons são ruins não são muito cheirosos né cheirosos eles são olha aí ninguém pode dizer que não tem pra todos os tons de pele né gente a Power Stay é babado ou base boa essa sim é uma base boa da Power Stay tô até pensando em investir nas amostrinhas tô pensando muito nisso mesmo vamos lá olha tem aqui os corretivos tô com tanto corretivo do clarinho aí sobrou muito bom olha os batons que maravilhosos Power Stay é certo vender não está na promoção então não vou pedir nessa campanha eu acho que vai estar na campanha 18 vai estar na promoção vou pegar na 18 olha aqui ó que isso aqui tá na capa da campanha 18 né gente que nós estamos agora atualmente no momento que eu gravo esse vídeo é uma capa assim e acabou a nossa Avon a nossa primeira revista Avon que vai ser o ciclo 15 pós fusão com a Natura será essa daí ó interessante vocês gostaram o que vocês acharam gente dessa questão de pontos pelo que está vendo aqui na questão de pontos o que vocês acham como será que vai ser para vocês formarem o ponto de vocês gente um ponto aí ó pensa bem gente um ponto 9,99 reais se você quiser colocar 25 pontos para ter uma lucratividade mínima de 30 reais você vai ter que colocar 10, 20 você vai ter que colocar 25 desse daí então você vai ter que pagar aí 250 reais né para poder ter uma lucratividade mínima aí de 30% tá bom e é isso aí gente estamos por aqui ficamos por aqui deixa o seu like aí ajuda o canal a crescer eu preciso do seu like eu preciso que que você deixe o seu like se puder que você compartilhe que você comente porque isso me motiva a continuar o canal não é monetizado tá bom são 30 minutos que eu abri mão aí né de de tá fazendo minhas vendas fazendo minhas postagens atendendo clientes no whatsapp para tá aqui gravando esses vídeos e porque eu gosto eu gosto disso eu gosto dessa troca eu gosto de ler os comentários de vocês eu gosto de responder eu gosto de ver o que tá dando certo eu também acompanho vários canais aqui de youtubers aqui também tá bom grandes pequenos porque eu aprendo muito 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 também com vocês tá bom muito obrigado um beijão e a gente se vê no próximo vídeo tá chegando Natura hoje tá chegando Boticário tá chegando Eudora nossa tem muita coisa boa chegando aí beijos tchau tchau valentes tchau tchau tchau